Meu nome é Fernanda, eu sou acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e eu desenvolvo uma pesquisa no âmbito do doutorado em que eu busco compreender os impactos da reforma do ensino médio aprovada em 2017 na formação dos trabalhadores nas políticas de educação profissional. O trabalho que eu vou apresentar é uma abordagem sócio-histórica da educação profissional no Brasil. Ele é parte da pesquisa bibliográfica que eu estou desenvolvendo no projeto de pesquisa, então ele é um recorte bibliográfico, traz uma revisão teórica com base em autores que trabalham com as políticas educacionais e com a história das políticas educacionais e educação profissional no país. Nesse artigo eu busquei desenvolver uma análise da relação entre o desenvolvimento econômico e social brasileiro e as suas etapas e o desenvolvimento das estratégias de educação profissional. Então eu busquei traçar as relações entre a base produtiva e o desenvolvimento das políticas educacionais. A discussão é a parte do período colonial, eu mostrei o papel dos jesuítas no processo de formação dos indígenas e negros, principalmente no processo de catequização e na formação para ofícios que eles desenvolviam. Nesse período chama atenção o fato de que os processos educacionais eles ocorriam dentro do próprio processo de trabalho, então não havia instituições específicas para a aprendizagem do trabalho. Então o processo de trabalho coincidia com os processos educacionais, ou aprender um ofício, o ofício era aprendido por meio do trabalho. Ao longo da história brasileira vão surgindo as instituições específicas para o desenvolvimento de formação profissional. Nós temos no Império e na República o surgimento de instituições de caráter assistencial e moralizador, que eram destinadas principalmente à população carente, aos órfãos e aos desvalidos, então elas recolhiam os jovens nos centros urbanos que começavam a se formar no país, elas recolhiam e ensinavam para eles uma determinada profissão, um determinado ofício. Então essas instituições de caráter puramente prático, não havia um caráter pedagógico ou de formação, por exemplo das primeiras letras em ciências, em história, era puramente mesmo o ensino de ofícios para aqueles que estavam nas ruas ou que não tinham uma ocupação. Ao longo do desenvolvimento da história brasileira, no período republicano, na era Vargas, começam a surgir as instituições propriamente destinadas à formação profissional. Nós temos em 1909 o desenvolvimento das escolas de aprendizes e artífices nos estados, mas posteriormente, na era Vargas, nós temos a reforma Francisco Campos e a reforma Capanema, que já começam a instituir e delinear como vai se organizar o sistema de ensino brasileiro. E nessas reformas fica bastante nítida uma separação entre o caráter de formação geral, destinado àqueles que cumpriam um ensino médio secundário e a formação para o trabalho que ocorria nas escolas de ensino agrícola, industrial, ensino comercial, ensino normal, para a formação de professores. Então se institui nesses períodos já uma separação, com esse dualismo histórico que a Quenzer aponta, que está perpassando todas as políticas de educação profissional no país, que é a separação entre uma educação para os que pensam e uma educação para os que trabalham. Prosseguindo, então, no governo do JK, ocorre um amplo desenvolvimento urbano-industrial, já iniciado no período Vargas, mas no período do Juscelino Kubitschek, esse desenvolvimento urbano-industrial é ainda maior, mais intenso, e com isso a necessidade de formação de mão de obra também cresce. Então surge, por exemplo, nesse período o Sistema S, que eram cursos de curta duração e cursos de treinamento para a formação de mão de obra para as indústrias. Nesse período, eu destaquei no texto a influência do paradigma taylorista-fordista na formação para o trabalho, na formação dos trabalhadores, com o princípio da divisão do trabalho, da especialização, a separação dos que pensam e daqueles que supervisionam, idealizam e planejam o desenvolvimento do trabalho. Então começa-se a inserir esse paradigma na formação dos trabalhadores e no desenvolvimento industrial do país. Também destaquei, em 1964, o regime militar, um período que consolida o Brasil e a posição do Brasil no capitalismo internacional como um país subordinado, dependente e periférico, que nesse período intensifica o endividamento e a abertura do capital estrangeiro para ocorrer o desenvolvimento interno. Então é uma associação entre a elite brasileira e as elites internacionais e em que a formação dos trabalhadores também continua atrelada ao regime de produção taylorista-fordista e a formação pragmática para o trabalho. Nesse período nós temos a aprovação da LDB de 1971, que torna compulsório o ensino profissionalizante no país. Só que esse caráter compulsório do ensino profissional ele não trouxe qualidade para a educação profissional desenvolvida nos sistemas de ensino brasileiros e ele visava também conter o anseio das classes populares pelo acesso ao ensino superior. Então ao se formar numa profissão com caráter técnico, geralmente os estudantes e os jovens eles já iam para o mercado de trabalho e isso continha um pouco os anseios da população por mais vagas e pela ampliação do ensino superior no país. O caráter compulsório da educação profissional se estende até 1982 e depois não se obriga mais os sistemas de ensino a oferecer o ensino secundário profissionalizante obrigatoriamente. E na década de 90 eu trouxe a questão da mudança de paradigma, uma mudança muito grande que a nível global já se inicia na década de 70 que são transformações no âmbito do capitalismo internacional e dos modos de produção de trabalho em todo o globo que ocorre com base em um novo paradigma que é o paradigma toyotista, que é o paradigma flexível, regime de acumulação flexível, de acordo com o Harvey. Nesse contexto, as políticas educacionais assumem características para atender as necessidades desse regime de produção e acumulação. O Estado também passa a assumir caráter e funções diferenciadas. A partir da lógica neoliberal ocorre um enxugamento do Estado, é chamado a privatização das políticas e das empresas estatais e com isso ocorrem bastante transformações em âmbito social e econômico no país. Para a formação profissional, nós temos em 1997 o decreto que separa a formação geral, o ensino médio, da formação profissional atribuindo a ela um caráter secundário e paralelo ao ensino médio, a educação geral. Em linhas gerais, foi isso que eu procurei mostrar, então, a partir do desenvolvimento dessa linha do tempo, das políticas e estratégias educacionais articuladas à análise do desenvolvimento histórico e social e econômico do país, eu busquei mostrar como existe uma relação muito estreita entre o desenvolvimento das bases produtivas e o desenvolvimento das políticas de educação e das estratégias de formação dos trabalhadores.